Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na Armani, chegando hoje pra trazer um vídeo pra vocês aí sobre desempenho do PC, né? Mas a gente sabe que você que tá usando o Windows 11, assim como eu, às vezes é difícil você conseguir um plano de energia que dê realmente desempenho pro seu PC, né? Então nesse vídeo aqui, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como você ativar o desempenho máximo do seu PC, tá? Através do plano de energia. Mas é importante lembrar também, galera, que quando você ativar esse desempenho máximo, você precisa monitorar aí a temperatura da sua CPU. Porque ele vai esquentar mais, então vai consumir mais energia e pode ocasionar aí que você tá queimando alguma peça do seu PC. Então é importante que você monitore isso. E no decorrer do vídeo eu vou falar como você vai estar fazendo esse monitoramento, beleza? Vamos já entrar aqui então aqui na minha tela aqui, na minha área de trabalho aqui, pra gente tá vendo aí como ativar. Se você vir aqui, galera, nós vamos aqui no iniciar, vamos digitar aqui painel de controle, tá? Pra gente ver os planos de energia. Aqui em painel de controle você vai colocar aqui energia, tá? Você vai pesquisar aqui energia e vamos aqui em opções de energia. Em opções de energia, galera, a gente pode ver que a gente tem aqui o equilibrado, que é o recomendado, alto desempenho e também tem a opção economia de energia. Mas como a gente tá se tratando pra jogar, principalmente no PC, que é o foco aqui desse vídeo e do meu canal, então a gente precisa de um desempenho além ainda desse alto desempenho. E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar ativando agora, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar este comando aqui, que é o ativar comando, tá aqui, ó, comando, powerscfg, duplicate, chames e esse número aqui, tá? Vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai copiar esse comando, tá? Vamos clicar aqui, vamos copiar. E você vai vir aqui no Windows, vai escrever powershell, tá? E vai aparecer aqui o Windows powershell e você vai vir aqui executar como administrador, tá? Abrir aqui o prompt de comando no modo administrador. Abrindo ele aqui, a gente vai só clicar com o botão direito pra colar aqui esse comando e vamos dar um enter, beleza? E apareceu aqui, ó, guia de esquema é energia, total desempenho máximo. Pronto, já tá feito, galera. Só a gente digitar exit aqui, tá? Vamos fechar aqui o comando e vamos lá verificar se realmente ativou agora o modo de energia, tá? Então vamos aqui, painel de controle de novo. Pronto, vamos aqui, pesquisar aqui, energia, beleza? Opções de energia e pronto. E agora a gente tem aqui, ó, desempenho máximo, tá? Marcou, pronto, galera. Aqui você já vai atualizar aqui e você já vai estar aí com desempenho máximo. Vamos entrar aqui de novo aqui no painel de controle, energia, plano de energia, tá? Vamos aqui, opções de energia avançadas e tá aqui, ó, desempenho máximo também, ó, tá? Esse modo desempenho máximo, galera, ele vai te dar mais burst, vai te dar mais FPS, vai deixar o seu PC rodando mais liso até, tá? Mas como eu disse, você tem que ficar atento à temperatura. Então esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês aí. Deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal. Se você já sabia dessa dica, comenta aqui embaixo. Ou se você até sabe alguma outra dica, pode deixar o link de algum outro vídeo aí nos comentários para estar ajudando a galera aqui do canal que está tendo problema aí com queda de FPS nos jogos ou até mesmo para ter um desempenho melhor aí no seu PC, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, eu só uma poste para ter vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.